Olá minha gente, bom dia. Nascifão sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Lucas capítulo 4, que conta a história de Jesus dentro de uma sinagoga, curando uma pessoa que estava possessa de demônio. Jesus o liberta. Terminando a reunião da sinagoga, diz a Bíblia, Jesus acompanha Pedro até a casa dele e lá cura a sogra dele que estava padecendo de uma febre horrível. No final da tarde, dezenas de pessoas da cidade foram à casa de Pedro e ele e a sogra e todos que estavam ali ajudaram a Jesus. E Jesus curou dezenas de pessoas, libertou pessoas de todo tipo de enfermidade, de doenças, de moléstias. Qual é a lição da palavra de Deus? Onde está Jesus há milagres. Sempre onde Jesus está, a todos os lugares que Jesus frequentou, algo de maravilhoso aconteceu. Na reunião religiosa dos judeus, ele expulsa o demônio de uma pessoa escravizada por um espírito imundo. Na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro que padecia de uma febre. Depois, dezenas de pessoas da cidade sabendo que Jesus estava naquela casa, vieram até ali e Jesus curou diversos tipos de enfermidades, libertando pessoas. Qual é a lição para mim e para você? Convide Jesus para a sua casa. Sabe, as pessoas às vezes pensam que Jesus fica preso em prédios. Nós vamos aos domingos lá e ele está lá. Quando tudo acaba, a gente apaga as luzes daquele lugar e Jesus fica lá no escuro, esperando que alguém volte no outro domingo ou na outra semana. Não, não é assim. Jesus não habita em prédios. Jesus habita em corações. Jesus não é preso a lugares. Jesus é preso às pessoas. Portanto, se você quer ter impactos de Jesus na sua vida, milagres de Jesus na sua vida, curas de Jesus na sua vida, de intervenções milagrosas, libertadoras, transformadoras de Jesus em sua vida, simples. Convide Jesus para estar com você, para andar com você no seu automóvel, no seu escritório, nas ruas e especialmente na sua casa. Porque ele cura, ele transforma, ele liberta, ele abençoa. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.